Na quinta-feira, o primeiro jogo foi entre Hélio Rubens, que venceu por 20x7 contra o time Leandro Barbosa. A equipe Hélio Rubens acabou vencendo a equipe Leandro Barbosa. É um jogo onde prevaleceu os contra-ataques, a meninada saiu bem para o jogo, um jogo dinâmico, né? Então, o pessoal acabou vencendo o Hélio Rubens, vencendo o Leandro Barbosa. E está tudo embolado nessa categoria, todo mundo com uma vitória, uma derrota. Então, é muito importante a integração desses jogadores. O segundo jogo é entre as mulheres. O time Magic Paula venceu por 12x4 contra o time Hortência. Nesse momento joga as equipes femininas, está tendo uma reversão de placar. O jogo passado, quem ganhou foi a Hortência e agora quem está ganhando é a Magic Paula. Então, a meninada está bem animada aí. Amanhã, sexta-feira, tem rodada de novo, às 18h30 começa. Esperamos que o público venha prestigiar aí, bastante gente, os pais vindo assistir. Isso é muito importante.